Olha a nave do Oma aí, posto Alpe Suíça, em Granatá, Pernambuco, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube, iniciando mais um vídeo aqui saindo da terra do Bang Bang, Amaragi, Pernambuco, você tá doido, pica-pau passou por aqui e destruiu a estrada. Vamos simbora ali na Poupa Costa e Melo, pegar a viadura e voltar pra cá de novo. Mais uma segunda-feira de Quina, na proteção de vinho. Deus abençoe a tositude e bônus. Aqui até que tá mais ou menos, passaram uns pinçarros, tampou uns buracos, mas lá pra frente dá uma tristeza. Olha o praia, cê tá doido. Não, esse o cara não parou, ah, estoura o pneu, é um serviço. Camarada, aperta a velocidade do... Aqui na frente mesmo, na entrada da água mineral, cê tá doido. Um buraco, ó. Ó pra aqui. 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 Tá assim daqui até a BR-232, só buraqueira. Ó pra aqui. Sou bem na ladeira do camarão. É, é muito buraco na estrada, mano. Cê tá doido o motorista. Com uma curra dessa, o cara foi melhorar pra com o outro carro. Ó pra aqui. Assim. Que da cidade! Ponta de pau O pior dessa lado é só a curva embaixo A curva parece um S Aí vai chegando no final da curva uns 300 por ano Olha aí Caba o carro dentro Entrada na usina Vai sair lá em Pombos, Pernambuco Para afrentar asfaltado Olha o pedaço aí da Terra de barra Aqui para a frente já é município de Xangran Amaragem, já ficou no retrovisor Passar a ponte do rio Cujuca Carga mais valiosa Todo mundo está livre Com uns 40 janelinhas E aí E aí Chegando Xangran e raspa de chifres Tá doido Tá errado a confusão no carro Tá doido Tá doido Tá doido Tá sem Bob ali Corrinha de Bob Esponja vai ser Tá doido 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 Tá doido